Ah, o meu donut caiu no cocô, já sei, eu vou dar pra Alícia Ah, tadinha, olha Alícia, o donut que eu trouxe pra você comer Não, não aceita não, obrigado papai De nada Hum, pensando bem, eu vou dar pro Guilherme comer O que? Tadinho Guilherme, olha o que eu trouxe pra você Eu gosto muito de donut, mas pensando bem, eu vou dar pra meu pai O peitizo virou como um peiticeiro Ele gosta mais do que eu Pai, pra você Ah, eu adoro donut Eca Ah, eu adoro Ah 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 ah